Essa série tá se revelando uma fonte de criatividade. Primeiro, uma mudança de nome, que como todo mundo sabe, é o sinal de um gênio criativo. Você acha que meu nome real é Fuji? E agora, essa ideia maravilhosa. Esses dias a Steam teve uma daquelas promoções, deu a louca no gerente, e eu decidi comprar os 5 jogos mais barato que eu consegui encontrar. Como você faz isso? Ótima pergunta. É muito simples, eu vou te ensinar como fazer em somente 7 segundos, ok? Vamos lá. Primeiro você vai na aba de pesquisa da loja, ordena os jogos por menor preço, rola pra baixo por 45 anos até passar de todos os jogos gratuitos, usa mais 5 anos pra inventar uma máquina do tempo, programa ela pra voltar em exatamente 49 anos, 364 dias, 23 horas, 59 minutos e 53 segundos e... BUM! Como o grande filósofo Albert Einstein mesmo disse, qualquer um pode fazer um speedrun com uma máquina do tempo. Preço final, R$ 5,70. Vamos fingir que a gente tá num encontro e você pergunta algo sobre mim. Me fala alguma coisa sobre você. Ok? Eu não consigo jogar jogo de terror. Não é que eu não gosto ou eu não quero, eu não consigo. É uma das leis da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, o Fuji não joga jogo de terror, não existe cinto grande o suficiente pra sua mãe, não sou eu quem faço as regras, enfim. Outra curiosidade interessante é que eu não sabia que Rússiafobia era um jogo de terror. Então essa foi uma surpresa que estragou minha noite. Agora, claro, por R$ 1,14, essa aqui não vai ser nenhuma experiência refinada de terror. Na verdade, o estilo artístico aqui é o clássico trash, o que deixa a minha experiência um pouco menos difícil, mas nem tanto assim. Primeiro, a história. Não é fácil juntar os pedaços soltos de narrativa aqui. Esse jogo é bem Dark Souls na sua história, mas, pelo que eu entendi, você é essa garota hipersexualizada, o que vai ser um tema recorrente nesse vídeo, que acaba nas mãos de Putin, Biden, Trump e... eu deveria saber quem você é. Com o Bill Gates, Elon Musk, Stalin e Ricardo Milos de algum jeito envolvidos nessa trama internacional. O que eles querem com você? Te deixar surdo. BLEAAAAAAAAR! Esse é o gameplay, padrão do terror básico do básico, Slender copiado e cagado. Você tem que coletar certos itens, no caso, presentes, pendrives, dinheiro e cocô, enquanto é perseguido por monstros que vão desde memes até garotinhas fantasmas, homens lagartos e bundas gigantes. Então, quando eu digo que esse é um jogo de terror, eu posso estar exagerando um pouco. Quer dizer, a fórmula é de terror, mas esses não são monstros feitos para dar medo. É bem óbvio que a intenção do jogo é ser um grande meme. Eu acho que ainda está para nascer uma pessoa tão medrosa que tem medo desse jogo, né? Bom, eu nasci em 1996 e, a partir daquele ano, a frase Ninguém teria medo desse jogo nunca mais foi verdade. Olha, não é que eu tenho medo de uma bunda gigante, mas o que me pega é o som. Pode ser qualquer coisa, a galinha pintadinha, uma garrafa de ketchup. Se você colocar uma música tensa em um grito, não tem fralda que segure o meu cagaço. Agora, como você pode ver na sua tela, eu joguei esse jogo por 15 minutos. Como? Eu superei meu medo? Eu, pelo menos, controlei ele? Não, eu tirei o fone. E, sabe, não é algo que eu me orgulho de ter feito. Eu não precisava ter contado isso para você. Eu poderia ter mentido e mantido o meu orgulho, ou pelo menos não ter me humilhado publicamente assim, mas... Pera, eu realmente não precisava ter contado isso, né? Deixa para lá, eu vou estar excluindo esse jogo, até mesmo porque é de terror, mas não me deu medo. Então, vamos para o próximo, coloca a porra do próximo título na tela logo. Esse próximo jogo é muito perigoso para esse vídeo, porque qualquer errinho, qualquer coisinha que passar, ele pode ser desmonetizado. E se eu não vou ganhar dinheiro com esse vídeo, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, vamos prosseguir com cautela. O seu objetivo em Wet Girl é umedecer as vestimentas de personagens femininas para poder contemplar as suas partes íntimas para fins libidinosos. Você molha mulheres para velas peladas, ok? Agora, a verdadeira pergunta é que caralhos eu posso falar sobre esse jogo? É isso, você usa a sua arminha de água para molhar essas garotas antes que o tempo acabe. Não é difícil, é tempo suficiente, você consegue chegar lá se você chacoalhar bastante. Em algum lugar no meio do caminho, ele te introduz mais uma mecânica. Nesses seguranças de boate que dão um game brocha, um game over, se te pegarem soltando o seu líquido nelas. Mas é só parar e esperar o timer deles acabar. Alguns até diriam que é uma desculpa, ou uma oportunidade de tirar a mão do mouse por alguns segundos. Olha, não. Tecnicamente, não é um jogo pornô. Elas ainda estão de roupa íntima. Mas eu acho que ficou bem claro qual é o objetivo desse jogo e quem sou eu para julgar os gostos de cada um. Mas não é minha praia. Pode pro... Eu vou... Eu vou excluir depois. Esse editor é novo. Olha só, se isso aqui vai funcionar, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Que se eu falo que eu vou excluir depois, é porque eu vou... Tá bom! Tá bom! Excluído. Excluído! Por que eu não excluiria? É só um real mesmo? Ok. Eu acho que a gente está encontrando um tema legal para esse vídeo. Sentimentos. Sim, sentimentos. Muito profundo. Porque o primeiro fez eu me sentir com medo. O segundo fez eu me sentir... Não importa. Não importa o que eu senti. Agora, o terceiro jogo desse vídeo fez eu sentir enjoo. Não nojo. Eu sei que você viu a baratinha desse aqui. Mas enjoo. Eu senti ânsia de vômito. A premissa é muito simples. É um jogo multiplayer que vem com uma característica muito legal e muito comum. Nessa faixa de preço, não tem uma alma viva jogando ele. Esse um sou eu. Então, eu alistei o meu amigo e parceiro de negócios sexuais, Léo Dots, para jogar comigo. Primeiro, ele foi a barata e eu a mulher que, por pura coincidência, usava uma saia curta que tentava matar a barata. Primeira coisa que eu percebi foi que é muito difícil matar a barata. Porque, bom, porque é uma barata. Elas sobrevivem a uma explosão nuclear e, mais impressionante ainda, o peso da sua mãe. Mas, principalmente, porque essa mira que você está vendo na sua tela não quer dizer nada. Quando você arremessa um objeto, ele vai para 500 metros à direita de onde você mirou. Eu tenho quase certeza que o botão de bater não serve para nada. E se você tentar esmagar a barata com o pé, você vai precisar ser o Stephen Hawking para calcular o timing da barata e o movimento do seu pé. Essa... não... não... Vamos seguir em frente. Ou eu sou horrível em matar baratas, ou o Léo é ótimo em ser uma barata. Provavelmente o segundo, porque, na minha vez, eu não fui tão bem quanto ele. Agora, não tem dúvida que é mais fácil, é mais divertido e você pode olhar debaixo da saia da mulher quando você é uma barata. O seu objetivo é se manter vivo, claro, mas também botar ovos. O problema é que o jogo te mostra uma lista de controles, mas nenhum deles fala como botar ovos. E eu pesquisei na internet e descobri que outras pessoas também estavam com essa mesma dúvida, mas ou ninguém sabia ou ninguém se importava com um simulador de barata. De qualquer jeito, eu não vou voltar para descobrir porque alguma coisa na movimentação daquela barata me fez querer vomitar. E antes que você me chame de fraco, eu sei que eu sou, mas por outros motivos. Tirar o fone foi um deles. Mas não! Olha, eu tenho um óculos de realidade virtual, já joguei ele por horas, sempre no modo de movimentação livre e nunca na minha vida eu me senti enjoado com o jogo em viar ou não. Então, sim, eu pude passar um tempo com meu amigo, foi divertido, foi sexualmente satisfatório, mas no final me fez querer vomitar, o que resume bem a minha relação com o Léo, que aliás também se sentiu enjoado, então sim ao jogo. E pelo bem da minha saúde e do meu bem-estar, eu vou excluir Cockroach Simulator. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, eu vou excluir todos esses jogos. Eles custam um real. Não é aqui que eu vou encontrar o próximo The Witcher, né? Excluído! Não, eu tô brincando. Hand Simulator, todo mundo já ouviu falar, é extremamente popular com muitos youtubers e eu não sou um deles. Eu odeio qualquer jogo que tenha Simulator no nome e aí você junta survival e é pra estragar o meu dia, né? E olha, eu tentei. Eu fui no tutorial, passei 5 minutos tentando pegar o papel que me explica como jogar até que ele bugou e deixou de existir. Entrei numa partida, não consegui fazer porra nenhuma, fui morto por um tigre e eu me senti enjoado de novo. Então eu tava brincando, mais ou menos, excluído. O único jeito que eu poderia odiar mais esse jogo é se ele se chamasse Hand Simulator Survival Visual Novel Battle Royale Edition apresentado por EA. Futebol de Botão, o jogo. Seria uma conquista e tanto se eles conseguissem cagar um jogo desses e... Eles não cagaram. O jogo é ok. É futebol de botão. Com uma profundidade até que surpreendente. Você pode driblar, dominar a bola, chutar com efeito. Sinceramente, eu me veria gostando desse jogo se não fosse por Rocket League. Porque as semelhanças com Rocket League aqui são chocantes. Você tem modos de futebol, basquete, hockey, até carros. A única diferença aqui é que Ball 3D é lento. Meu Deus do céu, chega na bola. Mesmo que você não seja um mestre em Rocket League, uma partida no jogo vai ser emocionante. A bola vai de um lado pro outro. Carros voam em cima de você, mas em Ball 3D você é uma lesma. E o que deixa tudo muito pior é que aqui um chute não é o resultado da força do seu carro com a bola. É um botão. E quanto mais você segura, mais forte é o chute. E o problema disso é que torna muito mais difícil de se prever um chute no gol. Alguém pode estar parado do outro lado do campo com a bola e de repente vem uma bomba na sua direção. Então, se por um lado toda essa lentidão poderia trazer um pouco mais de estratégia para as partidas, essa imprevisibilidade deixa tudo muito mais aleatório. Eu joguei com dois caras que claramente eram muito mais experientes que eu e ainda assim eu acabei como o melhor jogador da partida. Além disso, qualquer novo jogador de Rocket League pode entrar no YouTube e ver umas jogadas aéreos e controle de bola absurdos que te dão uma prévia do que é possível fazer naquele jogo depois de abrir mão da sua vida social e não social. Mas as montagens de jogadas de Ball 3D que eu vi eram bem... Não, eu não consigo fazer isso, mas por que eu iria querer aprender? E tudo isso me deixou confuso. Como um jogo que claramente tenta copiar outro consegue fazer uma imitação tão mal feita assim? Bom, plot twist e continuando com o tema do vídeo, mais um sentimento surpresa. Ball 3D veio antes que Rocket League, lá em 2012. Claro que Rocket League saiu em 2015, mas o seu antecessor... Vamos lá? Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars foi lançado em 2008. Então a pergunta é quem copiou? Quem? Provavelmente ninguém. Cada um só quis fazer a sua adaptação de futebol e eu tô tentando criar conteúdo onde não existe. E quer saber? Eu não vou excluir Ball 3D. É um jogo com uma ideia interessante, mas por azar, outro jogo executou ela de forma melhor. E é isso. Pra terminar dentro do tema, vamos ser introspectivos aqui. Vamos abrir as cortinas um pouco. Sabe a introdução onde eu me chamei de um gênio? É, eu escrevi ela um segundo depois de ter a ideia desse vídeo. Mas agora, olhando pra trás, eu consigo perceber que eu sou um animal. Que ideia estúpida. Foi uma tortura jogar esses jogos. Eu fiquei com medo, vergonha, quase vomitei duas vezes. Resumindo, eu odiei fazer esse vídeo e eu espero que você tenha odiado assistir ele. Então dá aquele joinha invertido, não solta um pio nos comentários e vai pro inferno. Tchau. 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 Tchau, tchau.